Vem me amar, vem me amar, que esse amor não vai ser feliz. O cantor do Rio de Janeiro sempre demonstra muita saudade à cantora Paulinha Abelha, que nos deixou há alguns anos sempre estar se emocionando quando o assunto é ela e sempre fala nos shows o quanto a saudade aperta a cada show. Na internet ele surgiu recentemente, abrindo um coração. Olha o que ele disse ao lembrar da amiga. A cada dia a saudade aperta mais e mais. A cada show uma falta imensa e um aperto no peito esperando a sua entrada. Mas você nunca entra e não chega. Mas sei que o nosso Deus está cuidando de você porque ele sabe de todas as coisas. E creio que você está muito mais feliz ao lado do nosso Deus. Nada aqui foi em vão. Você deixou uma linda história que nunca será apagada? E para sempre te amaremos, até o fim dos tempos. Te amo minha irmã, minha amiga e minha parceira. Deus será sempre contigo. Paulinha Abelha, saudade sempre. Foi o que publicou emocionado o nosso cantor Daniel Djal ao lembrar da sua grande amiga querida. Claro que a postagem repercutiu muito na web. Inclusive o cantor Marlos Viana publicou uma resposta colocando uma carinha triste em mãozinhas de oração. O que você achou, hein? Comenta aqui embaixo. E mudando de assunto, nos bastidores do Rancho do Maia, onde a calcinha preta foi a atração. Os cantores encontraram o microfone e soltaram a voz dentro do camarim mesmo. Daniel Djal e Silvani, rei e rainha do forró. A paixão é meu mundo O sentimento profundo Sonho acordado em segundo O que você pode falar Daniel Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu Quem vai ligar O telefone que toca Eu te igualou sem resposta Mas não desliga, escuta o que eu desejo de viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E assim Vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou E me entrego Com fiar Pra você Sempre depois das brilhas Eu te amo Ainda tá baixo Ainda tá baixo Eu te amo 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 E dois ex-cantores da Calcinha Preta se juntaram e formaram uma banda chamada Gigantes Prime. É isso mesmo. São eles, Berg Lima e Jennifer Martins. Os dois serão as cabeças dessa nova banda que promete fazer vários shows aí no São João. Olha só os vídeos que estão circulando da apresentação deles para a nova banda. Oficialmente, Jennifer Martins na Gigante Prime, na banda maravilhosa. Que eu estou assinando a emoção total, ansiosíssima, por esse São João 2024. Acabando com tudo. Muito lisogeada com esse convite. Nosso produtor empresário Júnior. Obrigada a toda a família Gigantes. Pra mim, me aguardo que nós vamos botar um negócio. É pra moer! Outro de milhões. Deus já marcou a data, o dia e a hora. Vem cá, chega aqui. Vem cá. Jennifer Martins em Aracajuma. Ai, que emoção. Berg Lima e Gênesis. Ei! O melhor homem pra casar? E tem também entrevista recente com a banda Calcinha Preta. Eles estão falando qual o melhor cantor sertanejo pra eles e o melhor cantor de uma forma geral. Quem será que essa galera é fã, hein? Olha só. Qual o maior artista de todos os tempos da música? Roberto Carlos. Não, no Brasil, né? No mundo, no mundo. Não, Brasil, Brasil. Brasil, Roberto Carlos. No mundo, Fred Merck. Não, é Brasil. Brasil, Roberto Carlos. E do forró e sertanejo? Do forró, Daniel Dial. Do sertanejo e da Zé do Camargo. Achei maravilhoso, né? E aí, você. Qual que é o maior artista da música, na sua opinião? No forró, Daniel Dial. Ô, meu. E do sertanejo? No sertanejo, ai, meu Deus, tem vários. Mas eu vou escolher... É... Zé do Camargo, Luciano. Você, o maior artista da música, no forró? No forró, Daniel Dial. Daniel Dial! Mais! E no sertanejo, e no sertanejo, eu gosto muito de titãzinho e chororó. Então, iria nele. Já que os meninos foram tudo em Zé Zé, né? Eu vou em titãzinho e chororó. É, fica difícil escolher um. É difícil, sim. Mas a brincadeira é essa? No sertanejo é muito difícil. Agora eu vou até levantar aqui pra... Vai no sertanejo. Pra finalizar, o maior artista da música do forró pra você. Rapaz, Daniel Dial, cara. Não, o forró era o rei do baião, Luiz Mozaga. Agora, pra mim, hoje, é Silvânia Aquino, a minha cantora. A nossa rainha aqui é Silvânia Aquino. Não, mas se fosse realmente, pra mim, ela não tem igual, não. E do sertanejo, Daniel? Do sertanejo? Bicho, eu gosto de... Eu gosto de... Eu gosto de... Tchau, tchau